Música Bom, acabamos de chegar aqui agora em downtown Orlando, que eu tô me sentindo em Nova York É, aqui é o único lugar que meio que é uma cidade mesmo, né, o seu turístico como a gente ficou pra vocês Só que agora a gente vai aqui nesse plaza aqui atrás, bora lá, a gente vai mostrar mais coisas pra vocês aí Só pra é de alto aqui, cara, bota a ideia Vamos lá Música 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 Mas enfim, agora vamos A gente podia ir no McDonald's comprar Eu já tinha comentado com o Igor isso, a gente tava pensando Por que o desafio? Ir no McDonald's comprar Ah, eu vou morrer A gente fica melhor quando a gente chegar lá em casa Tá bom, só fica aí que vocês vão entender Bom, agora já tá de noite e eu e o Igor a gente meio que teve uma ideia de um desafio Um tanto quanto doentio, né? Exatamente, a gente vai lá no McDonald's agora Comprar 20 hambúrgueres e tentar comer tudo isso Eu e o Nelac junto Por que aqui no Estados Unidos tá rolando um desafio de comer 20 mil calorias num dia? Só que é impossível É, a gente vai analisar quantos são 20 mil calorias É muita comida É muita coisa Então a gente falou, vamos tentar um objetivo que talvez seja alcançável 20 hambúrgueres, o Nelac junto É possível, talvez Vamos tentar, então agora a gente primeira coisa vai fazer é ir lá no McDonald's e pedir esses 20 hambúrgueres Vai ser meio engraçado, né? Ah, me vê aí, 20 hambúrgueres 20 hambúrgueres É, a gente vai pedir no computador, que é menos vergonhoso É, então a gente vai fazer isso, então acompanha a gente no Aspen pra todos os tempos É... Vamos lá, vamos lá Dez hambúrgueres 10, porque você vai comprar 10, vai comprar 10 também, né? 10 aí. E aí, tá. E 10 lá, já tem 10 lá. Já coloquei lá, já coloquei. Tem 10 lá. Compramos cada um 10 agora, né? E agora? 20 hambúrgueres no total, somando 6 mil calorias. E meu Deus do céu. Não é um desafio, mas a gente já vai estar aí, cumprido. Então, chegando lá em casa, a gente vai explicar melhor pra vocês o que vai acontecer se a gente desperdiçar um hambúrguer. Cada hambúrguer não pode desperdiçar comida, né? Não pode. Então, chegando lá, a gente vai mostrar melhor. Vamos esperar. Vocês vão trazer quantos sacos você acha que vai dar? Uns 4? Ah, uns 4 sacos. É, a gente vai trazer aqui e o cara vai ficar meio assustado. Então, vamos esperar aqui e aí a gente marcha pra vocês. E aí, ó, já chegou os 10 hambúrgueres? Chegou tudo no saco. Nossa, o cheirinho, ó. Olha, cara. É muito doido. Foi tipo uns 3 minutos. Só que o problema é que eu tô com muita fome. A gente não come desde... Não, pode tomar o problema? O quê? Eu comprei lanche. Aqui. Tem que vai sobrar muito. Como é que é? Você comprou o seu lanche? Foi. A produção comprou o lanche. Vambora. O quê? Muito burro. Eu acho que como eu tava... Eu não tô querendo, Felipe. Eu acho que como eu tava falando, já são 9 horas da noite, a gente não come desde meio-dia. Eu tô morrendo de fome, acho que dá pra levar uns 5 aqui. Isso. Então, vamos esperar agora mais 10. Não esperar não, eu vou comer. Oi? O quê? Vou comer. Vai sobrar, Bruno. Não, eu vou comer. Você pediu mesmo um lanche? Aqui. Quanto você pagou? Quanto você pagou? Vou nem falar. Pra não ficar triste. Então, tô ficando preparado os mais 10 ali, eu tô vendo. E ó, tá vindo. Pode ir lá buscar. Pode ir lá buscar. Seja feliz. Me explica o que que você tava checando aí, mano. Aonde? Dentro do saco. Eu ia contar, mas eu desisti. Eu confio nela. Cara, eu queria como tal o hambúrguer. A gente chega lá, a gente descobre. Vamos lá. Então, let's go. O cara vai ficar aí comendo? Tchau, eu dirijo o carro. Tchau, tchau. Eu quero tanto ter um carro nessa hora, mas não tem um carro. Vamos lá. Chegamos, né, Otis? Agora é hora de abrir todos esses hambúrguer. Pode despejar aí. Não, não vou despejar, não. Vamos colocar o outro, não. É isso? É isso. Tá, beleza. Galera, a gente pode se preparar aqui. Vai botar a câmera no tripé pra vocês verem a gente comendo tudo isso. Beleza, já tá tudo preparado aqui. Explica aí, não. Vamos embora. O que vai acontecer por cada hambúrguer que a gente não comer? Bom, como a gente falou, não pode desperdiçar comida, então a gente decidiu por cada hambúrguer que sobrar, no caso, a gente vai dar 10 dólares, não reais, dólares pra algum tipo de caridade que vocês aí comentarem e recomendarem. Exatamente. Vocês vão comentar nesse vídeo aí alguma instituição que vocês conhecem, algo do tipo, o tipo de pessoas que vocês querem que a gente doe. E aí, por exemplo, se você já viu um comentário com uma instituição ou o que vocês querem que doe, deixe o like pra gente ver esse primeiro comentário. Aí no próximo Nigel House a gente vai mostrar lá a gente fazendo a doação. Mas isso vai ser pra cada hambúrguer que a gente deixar de fora. Se a gente comer tudo, não vai doar. Mas se a gente deixar 10 hambúrguer, a gente vai doar 100 dólares. Então, não, ó, vamos parar de falar e comer, que eu tô com fome. Que vai ajudar. Um redinhozinho aqui, né, que vai descer aqui mais suave. E vamos começar, né, rapaz. Vamos embora de chifreir. Pode pegar aí o teu. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos começar aqui e tá valendo. E bate um papo aqui, vai comendo. Sem festa. Vamos lá. Vou acabar aqui o meu primeiro. Bom. Um hambúrguer. Um já foi, né? Não sei o que eu tava acabando dele. Vou partir pro próximo. Segundo hambúrguer. Agora o segundo e... Nossa, galera, eu meto tudo na boca. Tá acontecendo aqui, é o seguinte. Nigel House pediu 10 com cebola. Eu pedi meus 10, 100. Exato. Então, pessoal come 100. Nigel House come com... Beijo. Tá bom eu? Tem que dar o quinto que você tá, hein? Quinto. Décimo. É, eu acho que a caridade vai ganhar 100 dólares. Mais um, a gente vai. Não vou nem ferrando. Mais um, eu não vou? Eu não vou. Vamos lá. Mais um, eu vou me dar. Não vou. A gente chegou no ponto, galera, onde a gente acabou de comer exatamente isso aqui, ó. Isso aqui entrou no nosso estômago agora. Eu não tô mais aguentando. Tô mais aguentando. São cinco hambúrgueres dentro da nossa barriga. Acho que nem cabe isso aqui em mim. Imagina isso. Eu tô explodindo também. Eu acho que você vai te forçar aqui, eu consigo mais um. Pra passar da metade. Não queria que a gente fechasse na metade. Eu sou magro, eu sou uma pessoa pequena. Não tem um estômago grande. Vamos chegar, eu vou chegar no outro. Pra gente passar da metade. E aí, teoricamente aí, vai sobrar nove. Noventa dólares. Doaremos noventa dólares pra caridade que vocês escolherem aí. Então, não esquece de comentar. Então, de trezentos reais, mais ou menos, vai ser isso. E de resto aqui, ainda tem a produção pra comer. Também temos já o almoço prontinho aqui. Então, não vai precisar nada. Ô, Nubi, vai sobrar oito, vai querer? Oito, não, nove. E se, segundo? Tem. Pega lá. Boa, produção. A produção já finalizamos, galera. Sogrou nove. Então, a produção já pode levar uma pra você. Seja feliz, produção. Depois, se quiser mais três, também tem aqui. Tem que se quiser comer aí. Tem que se quiser comer três. Depois, tem mais cinco aqui também. Vai sobrar aqui, ó. Mas como era eu, né? Oxxo e tudo. Então, a gente deixou sobrar nove. Então, vamos doar em 90 dólares. Eu vou acabar aqui o meu teste primeiro. No caso, o sexto meu. Então, ainda bem que a produção checou antes da última mordida e foi ver e tinha parado a memória. Então, não sei exatamente até onde vocês viram eu comendo. Mas ficou aqui a última mordida pro vídeo. Do décimo primeiro hambúrguer. Eu não sei nem se eu não vou conseguir engolir isso aqui. Se consegue, eu confio. Mas, enfim, é por uma boa causa. Eu tô gordão, mano. Eu tô meio, tipo, a comida da gente meio zonzo, né? Meio... Meio lerdão, né? Eu tô ficando meio lerdão. Mas é isso. Então, deixa eu comer aqui a última e isso vai finalizando aí. Beleza. Então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, chapuleto, o like aí vai pra dar aquele apoio. Eu tô cansado, né? Comer canso. Comer um exercício. Comer pra emagrecer. Faz sentido. E se você ainda não é inscrito, se inscreve pra não perder nenhum vídeo daqui pra frente. Porque, pra quem não sabe aí, é um vídeo um dia sim e um dia não. Então, se inscreve aí pra dar aquele apoio. E é isso. Um beijo acima a vocês. Manda um beijo acima a vocês. Um beijo. Não vai acabar. Só mandar um beijo. Já tá acabou o vídeo. Não. Beijo. É difícil de descer. Mas é isso, galera. Um beijo de novo até vocês. Até o próximo vídeo e falou. Eu não vou levantar mesmo. Eu não ia levantar mesmo. Eu vou levantar as poucas vezes que eu não vou até aí tapar vocês, galera. Tudo bem, eles entendem. Parece que eu comi uma jamanta. Eu não vou levantar daqui tão cedo, mano. Acho que eu vou dar a vomitar já. Igor. Hum. Vai pra cá. Hum. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.